O presidente da Câmara de Vereadores, Roberto Catumi, visitou a NDTV hoje pela manhã e deu uma entrevista para o Oswaldo Sagaz e falou um pouco sobre assuntos que estão em debate na nossa Casa Legislativa aqui na capital. Vamos ver. O presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis disse ao Balanço Geral que o Plano Diretor vai voltar a ser pauta de discussão na Casa Legislativa. É muito importante que a sociedade participe na sua integridade do Plano Diretor, da discussão, para que a gente possa realmente fazer uma grande revisão desse plano que está aí para dar o desenvolvimento sustentável à cidade e o direito adquirido às pessoas. A REURB, que é a regularização fundiária urbana, que tem como base uma lei federal de 2017, deve estar em debate entre os vereadores ainda este ano. A intenção é, junto com a Prefeitura, avançar nessa questão fundiária da cidade. O Executivo está aí aprontando um projeto para dar mais agilidade ao REURB, fazendo com que esse resultado realmente seja muito próximo, fazendo com que ela seja mais ágil, dando resultado imediato ao cidadão que precisa da legalização do seu imóvel. No mês passado, um documento do Ministério Público de Santa Catarina, encaminhado para a Câmara, fez um alerta para que não sejam aprovados nomes de ruas em loteamentos irregulares. Catumi disse que já houve um entendimento dos vereadores sobre esse pedido do MP. Devemos estar selando aí nos próximos dez dias, para reunião com eles, cumprindo as etapas, deixando bem claro que não seria uma interferência do MP. Mas eles ouviram as nossas reclamações, entenderam e nós devemos chegar em um acordo, sem dúvida nenhuma, que venha a ajustar o poder legislativo e também aquilo que o Ministério Público acha que é fundamental. O presidente da Câmara também destacou que a Casa precisa avançar sobre o Conselho de Ética e decoro parlamentar. Acredito que semana que vem a Câmara Municipal deva ter agora o seu Conselho de Ética por lei, com todos os passos, com todas as penalidades, não somente com cassação, vida ou morte, mas com suspensão, com advertência, com aquilo que realmente cabe hoje no Conselho de Ética.